E olha, galera, estamos apressados para pegar um trem. Se não tiver corrida para pegar um trenzinho, a gente não está sozinha, galera. Por quê? Você deixou o pai cair dentro da barra. Tadinho. E a tua, o gatinho, o gatinho para a mamãe, o gatinho para o papai e a sua bola de baracinha também. Não é uma presente, uma baracinha. Não imaginava que seria preciso cruzar o oceano, é verdade, mas ainda assim Deus, na sua infinita bondade, escreveu a nossa história que viríamos coisas incríveis em lugares inimagináveis. Bem-vinda à minha casinha, tenho muito de você aqui, obrigada a honra. Tô mentindo, mentindo, muito mentindo. Chora o mesmo tempo. Papai, você não sabe como sentir falta das suas massagens. Obrigado por todos os ensinamentos. Nos 25 anos que moramos juntos, sua dedicação e integridade inspiraram meus passos. Bem-vindo à minha casinha. E saiba que viveremos esse sonho, é a prova de que, independentemente da distância e tempo, Deus nos surpreende com oportunidades que nem esperamos. Te amo muito o capítulo 28 de novembro de 23. Uhuuu! A gente está em Berlim. É! A gente está na armada que vocês estão há quase 12 mil quilômetros. Vem, Lulu! Vem, Lulu! Vem! Não tenho mais... Nossa, mãe, tinha esquecido como... É, reutilizável. Reutilizei da Luísa. Esse é bom. A gente compra uma vez e utiliza para todos os convidados. Meu Deus! O que é isso? É só uma lembrancinha. Caramba! Chocolate. Chocolate. Hum, meia para o frio. Adorei. Olha o que é o que? Bah! What? Esse aqui. É. Isso daí é já para botar na bolsinha da viagem. Ah, legal. Hidratante, vocês vão precisar. E esse aqui o quê? Isso daí é para o cabelo, mãe, você vai precisar também. É maravilhoso. Ali? Não é. Esse daí eu trouxe de Dublin. Meu Deus! São chá para ti e para o pai. Meu Deus! Chazinhos. Aham. Coisa mais linda. Eu vou ter que despachar uma mala. De coisa, provavelmente. Caramba! Esse daí eu trouxe para o pai. Ai, pai, esse daí é um chocolate com o uísque mais famoso lá de Dublin. Meu Deus, que lembrou do pai. Sim, aí tem umas coisinhas de beleza. Marca. Facial. É só para completar o coisinho. Esse aqui é para o olho, né? É, para o olho. O que é? Eu acho que acabou. Uma bag. Ah, é. É uma bolsinha porque vocês vão precisar para ir no mercado. Ai, que linda! Muito linda. Para ir no mercado. Para me ajudar a fazer compras. Ah, isso daí é para colocar os coisinhos para a viagem. Não sei se... Esse é bom porque eu não consegui. Não? Ah, então tá bom. Que bom. Nem comprei muito tempo. E para colocar os produtinhos? Shampoos e... Ai, vamos viver altas aventuras, galera. Altas aventuras. Uma farafinha da Lini. Um arrozinho, galera. E... Um franguinho. Ah, não. Já provou? Toque. Porque você tem risoto para fazer de mim. Pode. Tem que falar post. Você tem que falar post. Gosto. Ai, meu Deus. Eu quero filmar também. Não é isso é um problema. Eu não consigo. Ai, ai, não. Oi. Oi. Vai esperar a família. Você tem que ficar aqui. Eu não consigo. A gente não ia contar agora, mas eu não consegui guardar a cerveja. E ai, eu estou vendo vocês tão felizes e empolgadas com a neve e que a gente vai não sei o que. A gente vai contar uma mentirinha para vocês, porque vocês iam descobrir só em um dos aeroportos. Sim. Mas eu vou contar agora, porque eu estou preocupada agora. Os destinos é fake. Vocês acham que a gente vai para Paris, porque a gente não vai para Paris. A gente vai para um outro lugar. Para onde? Vamos lá. Você tem algum palco? Calor. Calor. Definitivamente não. Não. Antes fosse calor até ela. Ih, ela está feliz. Que minha filha. Eu não faço nem ideia. A Miserdã não. A Miserdã não. A Miserdã. Ah. E aqui na Alemanha? Não. É outro país. A Itália? Não. A Itália a gente já vai depois. É um outro país fora do roteiro que eu passei para vocês. Porque era surpresa. Ah. Porque eu falei que a gente ia para Paris. Não é um desses que estão próximo da guerra. Não. Vai ter que... Não. Porque galera, a gente já vai conhecer oito países. Então fica difícil. Qual deles? É... Tá. Vamos lá. Esse é o destino que vai estar em 2014 e 2016. Eu fiquei preocupada. Eu fiquei preocupada. Eu fiquei preocupada. Eu fiquei preocupada. Nunuega. Nunuega. Não. É... Essa geografia tem em várias partes do mundo. Tipo, essa geografia tem esse tipo de lugar, né? De relevo. De relevo. Tem no Chile. Tem na Finlândia. Tem... Suíça. Suíça. A gente vai passar. O nosso voo de ida para esse lugar, a gente passa em nosso ida. O voo de ida para esse lugar, a gente vai para Genebra, na Suíça. E a gente vai pegar um ônibus desse aeroporto, em Genebra, para ir para esse lugar ainda. Porque ele é bem... No meio do nada. No meio do nada. No meio do nada. Também. Tá falando. Hum... Que tipo de geografia de relevo que tem muita neve, que é muito frio... Alasca? Não, Alasca não. É lá no deserto. É lá no deserto. Não, aí ninguém recebeu que eu tô ficando sentando. Sei lá, ela acordou. É lá no deserto. É lá no deserto. É lá no deserto. Ixi, a ver... Ai, ai, ai. Não pensa no país agora. Eu não sei. Eu não sei. O local é no sul da França. Então a gente vai para o aeroporto de Genebra, porque é a melhor conexão com esse local. É... Eu saindo do aeroporto de Genebra, mas esse local fica no sul da França. Mas é o que esse local? Como que eles chamam esse tipo de relevo? Eu não sei. Montanha, neve... Alpes suízes. Ah... Alpes suízes. Mentira. Alpes franceses. Alpes franceses. Mas é uma suíça. Sim. É. É parecida. É suíça. E aí a gente vai ficar... Quatro dias. Opa. Tá? Num lugar muito legal. Eu reservei uma cabana pra gente. Que é o que a gente contou hoje de manhã. Ali ali. E é tipo uma montanha gigantesca. É tipo assim, é um dos melhores vestidos pra esquiar. Ainda não consegui comprar os passaportes pra esquiar, mas... Tô comprando que eu não tenho roupa pra isso. Nós não temos roupa pra isso. A gente tem que olhar agora. Não entende. Como é que vai ser nessa botar três blusas ali? Porque você estava apavorado. Com frio. Alpes franceses. Quando eu reservei... Eu reservei, né? Porque eu descobri... Eu estava no Instagram. E aí eu pensei... As melhores vestidos do inverno da Europa, né? Aí tinha esse. Chamonix. O nome é Chamonix. Chamonix. Inclusive, ó. A Luzia já foi. A Luzia já foi. E aí eu comecei a procurar vídeo no YouTube, né? Pra ver. Porque... Porque é tipo... Galera, vocês estão entendendo? Por isso a preocupação das duas belezas ontem. Ai, tô preocupada que pro lugar que a gente vai é menos 14. Eu digo não, menos 14. Chamonix. Chamonix. Alpes franceses. Falei assim pra Luzia. Galera, teremos um queijinho. Camemberg. Olha que top. Camemberg. Uhum. Uhum. Vamos botar pra assar agora. Bom dia, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E olha onde nós estamos. Europa, Alemanha, Berlim. E olha... Nevando, galera! Neve. Neve, galera! Pai mais feliz que criança. Alegria do povo gaúcho. Que aqui tá muito frio. Tá frio, 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 galera! Se inscreva no canal, curte, comenta. Começou nossa aventura aqui na Europa. E nos acompanhe aqui porque vai ter vídeos incríveis. aqui de lugares inimagináveis que nós vamos estar postando para vocês aqui, para começar oito países nós vamos conhecer. E olha a baixinha ali que fez o roteiro. E gente, chuva de neve. Temos que registrar. Estamos descendo na estação para pegar um trem aqui. E aqui é tudo climatizado, então é mais quentinho. Mas aqui fora, o primeiro rolê. A nossa. Cadê a nossa Prince? A Lu não pôde vir conosco, que está trabalhando no último dia dela. Amanhã ela entra em férias, mas nós estamos com a nossa... 336 dias separados. É, agora a gente vai curtir 40. 43 juntos. Ai, que lindo. Galera, passar o Natal na neve. Olha que eu chego de estar lacrimejando, porque está muito frio. Aham. Quando está tendo a paralisação, eles botam esse negócio no chão para você seguir. Aqui estamos dentro das estações, da estação de trem. É uma pertinho da outra, galera. É coisa realmente de outro mundo. E olha, galera, a baixinha se vira sozinha, desbravadora e manja de tudo. É, sei lá? Não. Que lindo. Muito lindo. A principal, eu acho que no chão. É. É, eu não sei nem. Obrigado. Obrigado. Pessoal, estamos entrando aqui na TK para achar roupa térmica porque o frio está quentinho aqui. É verdade, a sensação é quente aqui dentro, climatizado, lá fora gelado e aqui quentinho. Isso é bom. Galera, comprinhas feitas. Não passaremos mais frio. Não passaremos mais frio. Então, já estamos abastecidos de roupinha térmica. Olha a Lili. A Lili está com fome, galera. Nós vamos almoçar. Vamos almoçar aqui nesse restaurante. E olha a neve, pessoal. Música Chegamos para almoçar aqui, galera. O restaurante e a neve caindo lá fora, ó. Ó, top. Veja o cardápio. A gente já sabe o que vai pedir. E, ó, aqui é o restaurante, ó. Top. Temos uma saladinha de entrada, galera. Ó. A Lili também. Daí está feliz, Lili? Imagina. Estou transbordando de felicidade. Então, agora vamos almoçar, galera. É muito chique essa neve, né? Prato principal. Esse... E que carne é essa, Lili? É uma carne com pãozinho tostadinho e uma batata recheada. Sofim? Eu acho que a gente vai comer aqui. É uma carne com pãozinho. Eu ainda não33. Não, eu tenho uma carne com pãozinho. Acho que tem uma carne com pãozinho, né? Se é assim, não, você tá assim. Galera, oito, dois. Aham. Pessoal, a continha. Esses três pratos, a águia coca, oitenta e dois euros, com sessenta. Tá, só pra vocês terem uma noção, não é barato, mas tá dentro da ideia, e o lugar é bacana. Se inscreva no canal, curte, comente, e venha fazer parte aqui dessas aventuras nossas. E aí, galera, estamos no ponto de ônibus, olha aqui, vou pegar um bus do centro de Berlim. E aí, tá animado? Primeiro dia, check. E aí, tá animado? E aí, tá animado? Ó, galera, isso aqui é a feirinha de Natal, ó. E aí, tá animado? 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 E aí, tá animado?